Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro? Da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila de lotar Eu quero dizer pra ele que a luna faz efeito Agora pensa o dia inteiro, se ele faz minha pupila de lotar Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você, viu? Não sou eu parecido, será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo, até comigo Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro? Da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila de lotar Eu quero dizer pra ele que a luna faz efeito Agora pensa o dia inteiro, se ele faz minha pupila de lotar Pode contar que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo, eu vejo Ai, saio do espelho pra tentar ligar Invento mil acatos pra te esbarrar Por aí não sei o que eu faço, se eu quero mais Eu quero mais de ti Com o que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila de lotar Eu quero dizer pra ele Mas ela fez efeito Agora pensa o dia inteiro Se ele faz minha pupila de lotar Da 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 Amém.